Então você se convenceu a virar um investidor. Agora seu primeiro passo prático é abrir conta em uma corretora. Como corretoras não são muito diferentes de bancos, eu imaginei que enfrentaria grandes burocracias para abrir a conta. Mas foi extremamente fácil e mais simples do que eu pensava. Todo o processo online, você não precisa ir a lugar nenhum e nem ligar para ninguém. E como eu já abri conta na Resinvest, na XP e na Modal, agora eu vou tentar te mostrar como é. Você vai precisar de um pouco de paciência, pois a ficha é longa, tá? Você também vai precisar de seu documento de identificação com o número de CPF, um comprovante recente de endereço e uma conta bancária. Pois não dá para depositar dinheiro, cheque ou mandar grana para a corretora de outra forma que não seja via transferência bancária a partir de uma conta de mesma titularidade, ou seja, de você mesmo. E antes que você pergunte, não tem problema estar com o nome sujo no SPC, Serasa. Não, não dá para fazer conta conjunta em corretora. Sim, tu pode ser menor de idade, mas os pais ou responsáveis precisam autorizar, ok? No vídeo anterior, eu te mostrei como foi abrir uma conta na Resinvest. E agora eu vou te mostrar como abrir uma conta na Modal+. Na página da Modal+, você já acha um botão Abra Sua Conta. E aqui na esquerda, Quero Abrir Minha Conta. Aí é um formulário simples. Digita seu nome completo, seu e-mail, seu CPF, seu número de telefone, já cria um nome de usuário, que é um login, e já pode criar uma senha. Ao clicar em Avançar, ele vai fazer uma consulta no seu CPF, e vão surgir perguntas cujas respostas lhe serão familiares, que servem para validar se você é você mesmo. Depois que você clicar em Criar Meu Login, surge uma nova etapa do formulário. Selecione seu sexo, sua data de nascimento, digita um outro telefone, caso você tenha, país de nascimento, estado de nascimento, cidade de nascimento, não tem mistério. Nome do seu pai, nome da sua mãe e seu estado civil. Agora seleciona um tipo de documento, entre o documento de identidade e a CNH. Digita o número do documento, seleciona o órgão emissor do documento, e olha nele qual foi a data de emissão. Agora digita o CEP da sua casa e completa as informações nos campos de número e complemento, caso tenha. Mais embaixo é a seção de dados profissionais. Seleciona se você trabalha, qual é a sua fonte de renda, seleciona lá o seu salário, que eu sei que é acima de R$ 50.001, tenta achar lá uma ocupação que seja mais próxima da sua, digita o nome da empresa que você trabalha e o telefone. Digita o CEP da empresa onde você trabalha e completa lá com o número, complemento, caso tenha. Seleciona se você quer receber correspondências pelo endereço residencial ou pelo endereço comercial. Em seguida você precisa colocar a sua conta bancária. Começa a digitar o seu banco, que vai aparecer ali na lista, digita agência, número, dígito. Se você tiver conta em outro banco e já quiser vincular, já pode colocar ali também. Agora você precisa informar mais ou menos o valor que você tenha de investimentos em outras corretoras ou outros bancos. Mais ou menos igual você faria na sua declaração do imposto de renda. É importante ser fiel nessas informações para que lá na frente você não tenha problemas com a Receita Federal, vai saber. Mais embaixo informa algum outro patrimônio que você tenha, imóveis, carros, sociedade de empresa, qualquer coisa desse tipo. Lembra também da declaração do imposto de renda, mais ou menos o que você colocaria lá. Mais embaixo também outras perguntas bem auto-explicativas e certamente você vai ter dúvida nessas perguntas que tem uma interrogaçãozinha. Então você para o mouse lá e ele vai te explicar exatamente do que se trata. Por fim, é hora de criar uma outra senha, que é a assinatura eletrônica. A senha para você validar os seus investimentos, contratar o serviço e produtos da corretora, tem que ser uma senha diferente da primeira. Dá uma olhada e leia atentamente todo o termo de adesão. Volta lá, marca o box dizendo que aceita ele e clica em enviar cadastro. E pronto, essa etapa foi concluída. Agora você tem que esperar eles fazerem as primeiras validações. E se tiver tudo certo, você vai receber esse e-mail pedindo para que você envie os seus documentos, que é o próximo passo. Escreve um novo e-mail lá para cadastro.com.br. Digita seu CPF lá no corpo do e-mail só para facilitar a vida do pessoal que vai receber esses documentos. E anexa uma foto bem legível ou um scanner do seu documento de identidade ou da CNH, caso seja esse número que você tenha preenchido, e um comprovante de endereço conforme eles informaram no e-mail. Depois disso é só aguardar. No meu caso, a resposta já chegou no dia seguinte, informando que os documentos foram confirmados e que a conta já estava quase pronta. Alguns minutos depois, me chega outra mensagem, dessa vez de boas-vindas, já informando os dados bancários para que eu pudesse enviar recursos para a corretora. E agora já dá para fazer login e explorar a plataforma. A primeira coisa que eu te sugiro fazer é clicar lá em produtos e contratar o produto do tesouro direto. É só ler o termo de adesão, clicar no box, digitar a sua assinatura eletrônica, que é aquela segunda senha que você criou, e confirmar a adesão. Se por acaso essa é a sua primeira corretora ou esse é o seu primeiro contato com o tesouro direto, você precisa aguardar chegar um e-mail horroroso como esse aqui, confirmando que sua conta foi habilitada no Tesouro Nacional. Pode levar até umas 48 horas para chegar, tá? Nele tu vai receber uma outra senha específica para logar no site do tesouro, caso queira comprar e acompanhar seus títulos por lá, ao invés de usar o site da corretora. Se você logar na plataforma do tesouro direto, já vai ser possível ver que a modal está habilitada e pronta para você investir por ela. Agora voltando no site da modal, tu vai no menu tesouro direto e aqui na aba compra, caso você esteja dentro do horário de funcionamento informado aqui em cima, já vão aparecer todos os títulos que você pode negociar. Agora um detalhe, aqui no menu serviços você vai ver na opção meu perfil do investidor, que tu já foi inicialmente enquadrado como um investidor conservador. E ele recomenda os produtos com os riscos mais baixos que você pode investir pelo site. Esse seu perfil muda na medida que você decide assumir riscos maiores em outros investimentos, ok? Por fim, na página inicial, você vai ver um botão planos. E aqui vai perceber que você está assinando o plano grátis, sem mensalidade nenhuma, que já vai ser suficiente para investir nos produtos de renda fixa, como tesouro direto e CDBs, por exemplo. Só vai fazer sentido você se preocupar em mudar de plano quando e se você se tornar um investidor mais assíduo de renda variável, como ações, fundos, opções, ou mesmo especulador de contratos de dólar, por exemplo. Que por sinal é um segmento mais complexo e de altíssimo risco. De maneira geral, para mortais e iniciantes como nós, o plano grátis já vai servir, beleza? E é isso, foi simples, né? Agora é só você mandar recursos e começar a investir pela sua nova conta na Modal+. Valeu, um abraço!